Samira tem apenas 8 anos. Ela adora brincar de boneca, é estudiosa e boa aluna. Ela usa turbante e tocas, coloridas e algumas até com marias chiquinhas. Essa pequena no tamanho, mas grande na força, luta desde abril deste ano contra um câncer no osso da perna. A quimioterapia tirou os cabelos, menos a vontade de vencer essa doença. Para a família, a notícia do câncer foi um choque e mudou toda a rotina da casa. Eu tenho um Davi de um ano e seis meses que a gente tem que estar cuidando dele também, porque não está tendo creche, né? Para que ele possa ficar, né? E também a condição do nosso financeiro, não tem como pagar outra pessoa para estar olhando nele, né? E aí, por causa disso, a gente procurou mais associar essas duas coisas, né? Eu ficar com uma pequena e ela estar no hospital para a gente não ficar tão pesado nem para um nem para o outro, né? Mesmo com a quimioterapia, o câncer não regrediu e agora ela vai ter que amputar a perna direita. A cirurgia deve ser marcada nos próximos dias. Uma das brincadeiras preferidas da Samira era pular amarelinha com os amigos lá fora. Mas com o tumor, isso não foi mais possível, porque só dela colocar, apoiar a perninha no chão, ela já sente dor. Então agora as brincadeiras são sem impacto, brincadeiras mais comedidas mesmo. Mas a Samira não importa em mudar o tipo de brincadeira e o tipo de vida depois da cirurgia. Ela tem uma forma diferente de lidar com essa situação. Eu falo que eu estou bem, que... Que isso vai passar logo, que logo, logo você já vai estar pulando por aí de novo? Eu acho ela muito forte, né? Para a idade que ela tem, né? Sempre com pensamento positivo. E ela sempre foi assim, entendeu? Ela nunca foi pessoa de estar reclamando, entendeu? Estar questionando, não. Ela sempre foi uma menina forte. Com a amputação, ela vai precisar de uma prótese para que continue brincando, de amarelinha e do que mais ela quiser. Mas custa caro e a família não tem condições de arcar com esses custos. Eu tenho trabalhado como diarista, né? Para estar ajudando minha esposa. Porque quando ela vai para o hospital, ela passa a semana quase toda no hospital, né? Basicamente cinco dias. E aí nos dias que ela não está fazendo químio, eu estou fazendo diário como garçom. Na casa de buffet. A Samara luta para conseguir logo essa prótese, que custa entre 20 mil e 35 mil reais. Porque a cirurgia deve ser feita em breve. Quanto mais rápido a gente fazer a cirurgia, aí tem os outros processos, né? E ela estando com essa prótese, seria melhor para ela. Porque a gente vai fazer as outras adaptações, né? Logo, quanto mais rápido, entendeu? Para ela voltar a andar, né? Não está dependendo de ninguém. Entendeu? Sempre como ela foi independente. A Samara já está pensando lá na frente. Ela tem certeza de que tudo isso vai passar logo, logo. E aí ela já quer começar a praticar a profissão que ela escolheu para o futuro. O mundo dos doces. Porque hoje está só no mundo virtual. Confeiteira. Porque eu gosto de confeitar o bolo no joguinho. Explique então como é que funciona esse jogo. Você com o confeito, como é que funciona? Eu faço o bolo e confeito. Amor e apoio para ela não vão faltar. Até porque ela mostra que mesmo diante de um problema, ainda existem motivos para sorrir. Minha filha, que ela possa crescer, poder estudar, poder ter uma qualidade de vida melhor e que a gente possa oferecer o melhor para eles, né? Em breve, todas as tiaras e laços já poderão estar enfeitando os cabelos do mesmo jeito que ela fazia antes.